e chego a bala com um estamos aqui para mais um vídeo Tem-se que conduziram ao global ali, sigam. Vamos para mais uma. Outra tugas. Pois é. Gostaste das afirmações? O que é que tu ouviste? Até chegar a tomar, acho que a chuva. Opa. Do género, fazer afirmações sem... Manos encarregamos a chuva. Sim. Ai, já começou. Default, default ainda. Default com o ED, boa. Aí, no BTU aí. Durante um minuto. Sério? Durante um minuto, caralho. Um gol de um minuto. Rodrigo, calma. Não sei o que é que está a dizer, acho que ele é que está a dizer. Não, vocês é que não sabem o que é que ele está a dizer. Isso é piada. Tão de sorte. Foda-se, tão bem. Olha que vai para o Youtube depois, Rodrigo. Confia. Estão bem, sorte. Window. Tenho, eu sou OK. Estou a clube aí. Aqui para onde? Bem, vamos seguir. Jorte se calhar. Olha Zeta, estou migrando a falar abaixo. Eu? Sim. Tem dois shorts. Eu não estou a falar abaixo. Dois, dois, três. Oxe! Tem outro. Corne. Está em baixo medo, está em baixo medo. Participar, a Bruna Gomes participa... Está lá, isso é que importa. A Bruna Gomes, não é que me fazes namorado? É a ex-namorada do Felipe Neto. Estás tolo. Nunca vi a vida dele. Não entrei-se, é a ex-namorada do Felipe Neto. Isto chega, caralho. Por que é que tem o Felipe Neto? Só faz isso para o YouTube. Não a supera. Sou o tipo ex-namorado do Messi. Cala-te. 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 Pronto, é isso. Viste que no outro Big Brother não conhecia ninguém quase. E era suposto ser famosos. E agora, do nada, conheço quase todos. E uma famosa mais famosa do que todos juntos lá. Vamos, vamos, vamos. Toma-te. Toma-te. Foda-se. Eres doido? Que bala. Toma-te. Toma-te. Sit duas minhas dedi. Tive um�� da SMA. É, tem Gom. Vira um zero. Foi um bocado azar também Merit de face Ah não, não fui azar Eu acho que não Deixei Default Tá cego Default Boa Molicon Bem equipa Caralho matei um Você que era ninja? Sim Chegaram de certeza Sim Olha a dedo Alguém caro-me a dedo? Talhar Acho que vou botar a conecta Pode mandar Ai eu venho Go 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 Vai 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 Firebox Firebox Andarei short morto I'dou morto Monzi $1 Monzi $1 Não Toda baixada Ah tá puxado Sanduíche, sanduíche eu vou puxar-me Tô chegando a CT, calma Tô chegando a CT Rampas morto, falta outra sanduíche Sanduíche 1 Sanduíche 1 Caralho, deixa a jogar Boda-se Estão agitar, não tão? Fácil ideia, ninguém quer a da U Agora vai ver se ele fez 6 Nível aqui é Eu também tenho O cara do Witz, mas não tenho o queixo do Witz Este gajo O gajo é nível Nível 10 10 O Rafa O Capel Moreira O Moreira Vou cá no Rampas Estão de volta Desculpe 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 Dois Perna, perna, na perna Vai na perna Estava pulo pela chave Eu só vi que quando morrer Eu quero que eu saia ai Eu não acho que tem campeão de puxar a smoke Não, eu fui ajudar o Ramos Estava no Palace Ajudar Mas não puxas smoke, bro Não puxas smoke, não, eu estou cá na espera Sim Con Mataste Con Ah, estou, rouba-me aquilo Estou branco, estou branco Estou branco, estou branco Estás no jungle Estás no jungle Estás no jungle Estás psicológico Estes nasci Estás no sky Estás no世iva Estás no storm É a droga A droga Estás no ilírio Irmeiras Irmeiras Bom, irmãos Está no bit Estás no time Estás no time Estás no tempo Estás no街 Estás no sentido E o jengal? E o jengal? E o jengal? Lua, o jengal! Não surs! Tu me cortas! Vou lá o menor Zama aqui vus! Zama aqui vus! Vem! Short, short, short Caralho! Um leder! Um leder! Caralho! Tenho um A! Tenho um A! Olha que podes morrer para o short Ah! Tenho um corno, puxou tudo Pobre! Pobre o que velho? Vais ver o pobre Vais ser os gajos da window Então mate! Vais ser os gajos da Wander 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 Tinha um B! Tinha um B! Um no B! Javes! Molaram um Under! Tô branco Neis para o Under Tinha um Conector Short! Ah merda! Short! Short! No branco foi Olha a porta puxou! Olha a porta puxou! Olha a porta puxou! Short! Ai caralho! Tentou-me apanhar aquele Dois mid Ai caralho! Não tô jogando nada! Window e short! Falta outro! Ai! Dois short! Dois short e window! Ai! Ai! Não tem ninguém aqui! Agora vai estar! É tu! É tu! Ah! Eu não sei! O tal zero é bom! Mandaste! Caralho! Caralho! Ficou ele! Esse é que ficou fake! Minha saúde! Boa! É pra refrar! Ei! Vão assiste a Juiz da Gate! Juiz! Tão Cerce! Foz! Vou colocar um Palace! Vou colocar um Palace! Aprenda mas vai entrar no A! Tão pesado aqui! Vou colocar um Palace! Vou colocar um Palace! Ai! Ai! Está a Flash! Estou só a ver! Estou só a ver! Estou só a ver também! Eu já levei! Estava só a ver mas já levei! Estava só a ver mas já levei! Morrou o Cerche! Tem um default! Estou sozinho! Estou sozinho velho! What? Eu ia dizer que tu meteste isso mas... Ok! Não sei! Não sei! Eu assumo o que foi! Várias extravias! O gajo que eu te falei pra entrar agora é de Formula 1! Olha lá o que é caralho! Não sei! Não sei! Não sei! Eu vou dar uma porta para ti! Já onde está? Não sei! 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 Tem outra porta! Outro porta! Tem outra porta! Tem outra porta! Ai está! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Tem outra porta! Tem outra porta! Tem outra porta! Tem outra porta! Não sei! Não sei! Tem outra porta! Tá clear! Be 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 clear! Eu já mandei 2! Be clear! Bora! Ganha a bomba base! Ouro! 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 Eu mandei 2 Stauros de Sculpt! Ouro! Eu mandei 2 Stauros de Sculpt! Eu não sei! Ouro! The last one! Vem! Dá-me no autorista! Dá-me no autorista! Dá-me no autorista! Ok! Ok! Ele se chama de Rubén! Segamos um Rubén por outro Rubén! Top! Tu não visite o canal! Ah, ja! Leia para a botella! Não! Sabe o vídeo! Olá! Mano! Föga! Ai, desce do meu peito. O branco. Agora só joga de stealth. Deve estar no meio. Já alguma vez puxou algum palco? Já. Sim. Vou malar a window à direita. Tenho malo. Branco, afastado. Não vi, não vi, estava branco. Tenho um pai e dois já. Onde é o short? Under Palace. Onde é que está no meio? Onde é que está no meio? Acima é meu. Cuidado em baixo. Acho que a minha smoke ainda está a ficar uma merda. Tinha a andar Palace. Ah, tá bom. Não, acho que ela tem a liga. Vou flashar a short. Flash, flash. What the fuck? Ticket. Ai, car... ai. O cara estava a andar Palace, meteu uma smoke em cima de mim, no Palace. Eu fiquei na smoke e ele veio-me atrás. Isso é só que era dentro de lá. Peraí, no Paramount. Já vi! Ja vi! Ai, mas vou matar Draco, vou te esqueci o nome. Isso e tava conig, a Gate ultima. Tá com a Gate ultimaube. É bom. Aí wystão de ter se 对, só, mais vei oachtyout. Agora deve estar aowners. Não sei se é o deal de sei até o show. É só para ele ficar com medo de doing, anfa. Taman, Taman! Taman, Taman! A outra, estou segura de um ouvido. Estás aqui, Johnny? Foda-se, falhei, flash. Tinha uma. Quando acabar a mola ou eu mando? Quando? Cabrão. Deixa o flash aí. Vou tentar mola a jungle. Se nós não puxarmos logo e eles puxam-nos, eles são muito inquietos. Vamos lá, última ronda. Vou flashar-a. Flash. Vão puxar. Deixa-os puxar a eles. Andar, andar, andar palace. Uns 54. Minha vida está a pé. Alguém vai comigo? Vai subir. Se quiseres, podes ir. É sim, mas a padagem é info que eles estão a puxar, porque eu não gosto de morrer pelas costas, como sempre. Isto é palace de porção. Olha aí. Smogs, smogs, smogs. É para aí, é para aí. Isso é cute, na primeira ronda. Máquinas. Duas smogs. E eu acho que vai ser fake, vai passar para o B. Eu acho que o B aqui. Espera, espera, espera. É B, é B. É B, é B, é B, é B. Pai, eu vou ficar aqui. Fica, mas tu fica. Muitos, muitos, muitos. Fora-se um. Fora-se um já. Um apes ainda atrasado. Um apes. Um apes atrasado. Boa. Fora-se, agora não. Fora-se um. Ah, kitchen. Porta, janela, kitchen. Espera-te. Ai, não estava apes. Foda-se, eu estava com a faca na mão. Sai-te apes. Sai-te lá. Fora-se. Fora-se até agora. Ai, adiou-me. Vou para o ninja, ver se cola. Mais vezes. Um kit. Não esqueci. Erra, boss. Não fala. Mais que uns. Um kit. Um kit. Dois. Ah, mas não, não vou fazer ninja. Um palace. Ah, ok. É bom, é bom. Vou para o ninja, mas não vou fazer ninja. Palace menos 70. E dois rampas. Ele vai me ver aqui. Já sabia. Cabrão. Ele foi ali. Dois. Está a plantar. Três. Três para default. Peguei nisto, ganhamos. Flacha. Mais flacha. Muita flacha. Também fake. Tem rampas. Puxados já choveu. Vou puxar apps então. Palace. Palace. É para aí, é para aí. É para aí, é para aí. Está a clear. Os apps, está a clear. Odeu. Que é isto que as caras metem tudo. Está em cima das testes. E um default. Sight. Default morto. Está um rampa, está um ninja. Firebox. Firebox. Morto. Trampa. Tetris, tetris, tetris. Estou seguro, estou seguro. Estou seguro. Vamos tentar passar. Passei. Está lá. Está, está, está em baixo. Está em baixo. Sou sempre eu, sou sempre eu. Estou seguro. Estou seguro. Estou seguro. Nível 10, foda-se. Não, elas se matavam. Se fossem picar todos juntos. Eu no gajo de nível 10 mandava só teps aqui. Nível 10, caralho. Meio mid. Meio. Meio. Moio, vamos puxar. Tome. Não, vamos puxar short. Taxa. Põe à supaidarnya�. Que pariu. Ask THAT Park. GG. Tome emboras a ver. É malta na campa Palace Tem um acho que levou Ed, levou Ed, levou Ed Ed, menos 37 Passeamos já a ação É, tá difícil Tá difícil, cara Vou puxar Palace Agora que tenho a double, vou puxar Palace Vamos jogar CT Vamos jogar CT Olha, flash pra mim Vai ter rampas Tem rampas Tem rampas, tampa Palace Tô saindo B Caralho Tampa Palace uns 15 Tô saindo B Ai, ai 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 Alas, boa Tetris 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 morto, bomba Bomba Tetris era bomba Eita aqui Puxa que é que os malucos Já tava a ver, a outra vez a ronda Editor, corta esta parte Boa Pronto Olai outra, tech 9 Put-a40 Ero Could-a40 Meio, meio, meio Rushado a rampa, estou short eu Estou a ver a palace no tipo-tiempo Já, estou na merda Olha, tem palace Era um rush, torneira Site, site já Torneira 1 Ninja Caralho, não se não, cara Cadeira morte Não se é ter? Teste, estou na merda Jesus, que eu estou a fazer, meu Deus Está um tetris, está um CT Sandwich, aí para o Under Palace Venho Ok É bronze, isto é bronze Ah, eu preciso ser bronze Se fosse o lecote estava feliz Estava foda-se Estava foda-se A maneira que estou a jogar parece um silver Estava foda-se Eu vou, vamos Via, atrás da mola Fácil agora Faz ideia Minho Minho É o que dizer que o arco ameaçou a rússia, não é? É o que eu tenho a dinha da rússia, já Você me perdoe na boa Só precisa do meu LODO do arzón Tô branco, branco vea, branco vea Vea entrar, vea entrar Tô todo branco, Tô todo branco Zez Muita flash Tô todo branco Perdão Dava sim, Pat, pessoal Rapaz, muitos Rapaz Rapaz, é full Então eles agora andam ao cheiro Todos juntos A minha mira tava na cabeça deles Chupa aí, oh Mas sentem um, fala-se Rapaz Três para três Onde, onde? Não sei Acho que tem tetris Tietchan Firebox, firebox 30, menos 30 Oh mano, e não era certo, carai Um pão, um pão, um pão, um pão, morreu eu de firebox Não? O de firebox morreu É, tô sentindo, tô sentindo É, 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 tô sentindo